Olá, eu sou o Bruno Lima Freitas, assistente social do campus rural de Marabá, e vou discorrer sobre as práticas de educação e saúde em ambiente remoto, conhecendo e promovendo ações sobre hipertensão arterial sistêmica. Essas práticas foram implantadas pelo projeto de extensão, denominado e promovendo saúde e prevenindo os agravos das doenças crônicas não transmissíveis. Esse projeto foi criado pois percebeu-se um público com hipertensão arterial sistêmica entre os atendidos pelo Departamento de Saúde do campus rural de Marabá. Por ser uma doença com alta prevalência e mobimortalidade no Brasil e no mundo, demandou-se então a criação desse projeto, composta por duas etapas, sendo a primeira aplicação de um questionário de caráter remoto e a segunda constituída de um ciclo de oficinas. Então, na etapa inicial do projeto, 45 pessoas responderam ou referiram o questionário, sendo 45% servidores e alunos do campus rural de Marabá, ou seja, a comunidade interna, e 55% a comunidade externa. Do todo, 64,4% afirmaram ter alguém da família com hipertensão e 60% declararam que fizeram o exame da referida doença. Desses, 86,7% disseram ter o diagnóstico confirmado. Então, por meio desses e outros resultados obtidos pela pesquisa, demandou-se a criação da última etapa, que é o ciclo de oficinas, composta por quatro atividades de caráter educativo, a serem ministradas por quatro profissionais de especialidades diferentes, sendo médico, uma educadora física e duas nutricionistas. E abordaram sobre alguns temas relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, como a nutrição, o tratamento medicamentoso, a importância do exercício físico e as técnicas dietéticas. Concluí-se, então, que as oficinas foram esclarecedoras e orientaram, por meio de cada especialidade, práticas saudáveis de prevenção e tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Além do mais, a pesquisa do projeto apontou que, apesar de todos os conhecimentos que hoje são produzidos e difundidos, por meio da orientação com relação à prevenção da hipertensão arterial sistêmica, é de suma importância ações como essas do projeto, de promoção à saúde, direcionadas para educação em saúde, para melhorar a qualidade de vida dos hipertensos e para a prevenção da aquisição dessas doenças. Obrigado a todos pela participação.